Durante quase quatro horas, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com o vice-general Hamilton Mourão e os 22 ministros de Estado para discutir as primeiras medidas que serão adotadas na nova gestão. Ficou decidido que os cargos do segundo e terceiro escalão serão preenchidos segundo critérios técnicos, respeitando a afinidade com as propostas da atual gestão. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, o governo também vai revisar todos os conselhos de assessoramento na administração pública. Na publicação da medida provisória, o conselhão já foi extinto e nós vamos agora revisar todos os conselhos que existem, porque nos últimos anos eles contam-se a casa das centenas de conselhos. E todos eles com um volume muito grande de pessoas, o que traz custos para a administração pública e em muitos momentos são conselhos que se sobrepõem, sendo repetidos em ministérios diferentes, conselhos que às vezes têm quase que a mesma função. Reduzir custos é a diretriz para outra medida adotada pelo governo Bolsonaro. Nos próximos dias, os ministros devem fazer o levantamento de todos os imóveis da União. A ideia é racionalizar a estrutura. Além dos mais de 700 mil imóveis que geram custos com manutenção, por exemplo, a determinação é reavaliar os contratos de aluguel do governo federal. Esta foi a primeira reunião do Conselho de Governo, também conhecida como reunião ministerial. A ideia é que esses encontros aconteçam toda semana. E a próxima reunião já está marcada para terça-feira da semana que vem. Na próxima reunião, os ministros devem apresentar um levantamento de concessões em andamento e das que já estão em ponto de serem assinadas. Também é esperado para os próximos dias a apresentação da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes vai preparar a equipe para fazer uma apresentação sobre reforma da Previdência ao presidente, ou no dia de amanhã, ou no início da próxima semana. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro comentou que a escolha da equipe ministerial também foi feita de acordo com critérios técnicos. As indicações foram técnicas e hoje em dia, em grande parte, não sou eu não, é a presença de vocês que nos tem levado a um índice de aceitação muito grande junto à população. E nenhum aqui destoa, ou tem destoado, daquilo que nós nos comprometemos ao longo da nossa campanha.